Uma das coisas que eu me lembro muito bem foi a medalha de bronze no Panamericano no passado, que foi um marco para o tiro com arco no Brasil, e também a minha participação nos Jogos Mundiais Militares, que foi uma competição que me marcou muito. O ambiente se atrapalha muito, tem várias coisas que podem te tirar da atenção, e se tirar a atenção, no nosso caso, do alvo, do nosso objetivo ali, é adeus à competição que você está naquele momento. Uma flecha significa muito no nosso esporte, e um ponto pode ser a diferença de conquistar ou não uma medalha. Eu gostaria de falar para todos, para desejar a gente bons tiros, para torcer muito pela gente, porque foram muitos anos trabalhando para chegar nesse momento, que pode ser muito pouco, às vezes 10, 15 minutos, mas que para a gente, como atleta, vale muito, é muita coisa que está sendo em jogo ali. Então, deixar um recado para torcer cada tiro pelo Brasil, porque a gente vai lá dar o nosso máximo para a gente conseguir bons resultados. Obrigado.